Olá, olá, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Parafusando Ideias. E hoje eu estou aqui para poder dar continuidade naqueles vídeos que eu venho postando, né, relacionado às paredes, às instalações, assim, de painel, televisor, cortina, bebedouros, né, armáriozinhos e também balcões que vão peso, né, e também é aquelas instalações que você utiliza essas cantoneiras de ferro aqui, ó, essas cantoneiras de aço, que você quer pôr um armáriozinho, uma madeira em cima, né, para poder estar colocando peso. E aí acontece às vezes de você pegar paredes ruins, né, reboco aí fino, e que você não tem aquela segurança nem de usar aquelas buchas para tijolo furado. É, tem muitas paredes antigas aí que elas foram rebocadas com cimento, saibro, né, e areia. Hoje não, hoje o reboco, ele é um reboco mais resistente. Hoje eles utilizam o cal, né, é, a areia e o cimento no lugar do saibro. E isso dá uma resistência muito boa na parede. Antigamente eu acho que nem muita areia eles colocavam, era mais saibro mesmo. Bem, é, e hoje esse vídeo aqui é para poder ajudar um comentarista, porque de todos os vídeos que eu postei, ficou uma questão aí, é, para poder estar vendo, que foi o próprio comentarista, né, o internauta, que me atentou e eu achei legal. É a questão do tijolo podre. Tem aí reboco, né, que, de saibro, que apodrece o tijolo com o tempo. Paredes antigas, paredes já velhas. E também aquelas paredes que você constrói aí uma casa e você, aos poucos, você vai rebocando as paredes. E tem paredes aí que fica muito tempo sem rebocar. Você vai utilizando a casa, né, vai vivendo na casa e acaba deixando aquela parede sem rebocar. E às vezes, num dado momento aí, você resolve instalar algo naquela parede, né, e você não tem aquela segurança mais, porque o tijolo aí já apodreceu e você não sabe o que fazer. E eu trago aqui essa solução, tá? É, paredes com reboco fino, podre, ou tijolos podres. Serve tanto para tijolo furado, quanto para tijolo comum, aqueles tijolinhos maciços. E eu vou estar dando exemplo aqui agora. Vou estar passando para vocês aqui uma dica bacana e legal. Eu tenho aqui atrás de mim, né, algumas paredes, alguns tijolos que eu achei, resto de construção, tá? Ou então, demolição. Na verdade, o que eu tenho aqui é demolição. Foi a demolição aí de umas construções que eles andaram quebrando, quebrando, e eu fui lá e consegui encontrar. Não é fácil dar exemplo em tijolo desligado, porque nós sabemos que quando nós quebramos ou furamos um tijolo desse, automaticamente ele estoura, né? Porque não tem ligação com um outro tijolo vindo a estourar. Então, vamos lá. Eu vou tentar ensinar com esse material que eu tenho atrás de mim. Bem, minha gente, eu arrumei aqui dois tipos de parede, tá? Para poder estar dando exemplo. Eu tenho aqui dois tijolos podres, tá? Esse tijolo aqui já é um tijolo antigo. Prova disso, que vocês veem pelo reboco aí, ó. Esse reboco aqui, ó, ele foi feito com saibro e cimento. Tá vendo aí, aí, ó? Saibro e cimento. E o tijolo, com o tempo, ele vem a apodrecer. Esse tijolo aqui, se eu apertar ele, eu quebro ele. Porque ele já está um tijolo podre, tá? E aí, eu trouxe dois tijolos. Por quê? Porque se não der certo num, eu vou arriscar no outro, tá? E atrás desses tijolos, eu tenho aqui uma parede, tá? Com reboco podre, também de saibro, tá? E o tijolo também já podre, tijolo furado. Eles estão podres também. E aí, vamos lá. Bem, você quer instalar um painel aí, super grande. E vamos dar um exemplo, que a sua sala ainda não é rebocada. O que você vai fazer? Você não tem segurança, né? De pegar um painel aí, com um televisor pesado, e colocar na sua parede. Você sente que a sua parede, ela não está legal. Mesmo se for um reboco fino. Quando você coloca a parafusadeira lá, e o tijolo, ele estoura. Na própria broca, ele já estoura. Tem lugares aí, que quando você coloca a parafusadeira, ela entra tão rápido pra dentro da parede, que o próprio mandril, né? Arrebenta o resto da face da parede. De tão podre que está o tijolo. Aí você pensa, bem, eu não vou colocar o meu televisor aqui, né? Esse negócio aqui não vai dar certo. Ele vai quebrar, né? Mas agora tem uma solução, que você mesmo pode estar fazendo em casa. E eu vou estar te mostrando. Bem, aqui nós vamos utilizar a parafusadeira, né? A furadeira, com a broca de 8 milímetros. E nós vamos simular aqui, né? Uma instalação numa parede, sem rebocar, com o tijolo já podre, tá? Você não quer, você não tem condições no momento de estar rebocando a sua parede. O seu televisor já está aí pra ser instalado. O que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Quando você furar o seu tijolo, por ser um tijolo já meio podre, você sente que ele não é um tijolo resistente, ele vai estourar, tá? Então vamos lá. Você vai fazer isso aqui, ó. Bem, fizemos o buraco. Não é seguro, tá? O tijolo é podre. Notem que, pelo fato do tijolo ser podre, no caso aqui, ele não estourou. Mas acontece do mandril, do próprio mandril estourar o tijolo, tá? A parede não é legal pra poder estar instalando um armário ou um painel pesado pra poder pôr o televisor, né? Ou então um balcão pesado. Não, o buraco não é apropriado. Bem, vamos deixar esse aqui de lado, né? A gente vai continuar utilizando ele. E vamos agora fazer um teste na parede com reboco. Bem, vamos tirar daqui, que vai ser melhor. Pra ficar fácil de entender. Olha como esse tijolo está podre, ó. Tá vendo aí, ó? Olha como ele está podre, olha só. Olha como ele está podre, olha só. Bem, eu fiz dois buracos aqui, tá? E aí, se eu quiser colocar aqui, nesses dois buracos, um suporte, Um exemplo aí, né? De um suporte pra poder colocar um filtro de água, realmente não vai dar. Por quê? Porque o reboco, ele é um reboco podre. E a parede também é podre. Olha aqui, ó. Sem condições. Sem condições, tá? É aquela... Aquele reboco de saibro mesmo. O que a gente vai fazer, então? A gente vai pegar uma talhadeira, tá? Aqui, ó. Talhadeira e um martelo, tá? E aí, você vai na parede, tá? Tá? E aí, você vai na parede. com muito carinho, pra você não estragar ela muito, tá? E você, é na região que você quer instalar, que você fez o buraco, tá? E aí, você vai na parede, tá? E aí, você vai na parede. E aí, você vai na parede. Pois bem, você vai fazer um buraco aí, mais ou menos, assim, de um copinho de 100ml, tá? E aí, ó. A conta de colocar aí uns três dedos dentro, tá? Vamos pôr que você quer instalar aí, um suporte desse aqui, ó. Tá? Que é... Geralmente, é o que nesse suporte é que coloca mais peso, né? Aí, você quer fazer a instalação. Aí, você controla mais ou menos a região dos furos aqui, né? Você marca mais ou menos aonde você vai querer chumbar, tá? E aí, você fazendo esse buraco, né? Que cabe mais ou menos aí uns três, quatro dedos seu, numa profundidade aí, que venha a furar o primeiro gomo, né? O primeiro buraco do tijolo e mais o segundo, tá? Você vai fazer aí... Tá? Os dois gomos do tijolo furado. Quando é uma parede aí com tijolo comum, você vai fazer a mesma coisa. Não precisa de... O tijolo comum, você vai ter mais dificuldade de furar ele. Agora, se ele tiver muito podre mesmo, você vai fazer aí também quase o mesmo tamanho do buraco, tá? A profundidade. Só que o tijolo comum, ele... Pra ele ligar, é mais difícil, porque o tijolo furado, ele tem essas entradas que ajudam a ligar a massa, entende? Ficando aí mais bem chumbado. Agora, mas hoje, tijolo comum, a gente quase não vê mais, né? Geralmente, é mais os tijolos furados. Fizemos isso daqui, né? Agora, eu vou trazer aquele tijolo furado, que eu tinha furado ele, né? Esse aqui, que eu havia feito um buraco nele, pra poder estar dando exemplo nele também. Vamos pôr que esse aqui seja a entrada de um... Você vai instalar um painel em uma parede como essa daqui. Aí, você vai na região onde você vai instalar ou o televisor e o painel, e aqui você vai quebrar. O sistema é o mesmo, tanto do reboco ruim, podre, da parede podre, né? O tijolo podre, quanto o tijolo sem reboco, o sistema é o mesmo, tá? Aí, com esse tijolo, sem o reboco, não houve a necessidade nem de utilizar a talhadeira, tá vendo? Eu fiz o buraco só com o próprio martelo. Vejam só. Tá vendo aí? Aí. É a conta de colocar três dedos. Aí, ó. É mais ou menos isso aí, ó. Você pode ver que o tijolo, ele tem dois gomos, né? Aí, você vai furar os dois gomos, não havendo a necessidade de varar o tijolo, tá? Não precisa de varar o tijolo. Você vai furar só o primeiro gomo e o segundo. Tá vendo aí? E agora aqui, eu vou preparar uma massa lá. E nessa massa, a gente vai utilizar cimento e areia, tá? Você vai fazer aí uma medida de cimento e areia, em que a massa, ela fica uma massa bem forte. E aí, nós vamos deixar aqui secando, pra amanhã a gente dar continuação. E eu vou agora preparar essa massa lá e já venho. Pois bem, aí está, ó. Eu coloquei pouca areia, tá vendo? Pela minha mão, dá pra vocês terem uma noção que tanto de areia que é e de cimento aí, ó. Esse é o cimento aí, ó. Tá vendo? É pouca areia. Aqui nós vamos tampar um buraco, né? Agora nós vamos misturar esse cimento na areia. Vamos pôr água. Bem, está pronto o cimento, né? A massa, né, de cimento. Eu utilizei aí um meio balde desse aqui, de areia, tá? Mais isso aqui de cimento, ó. Foi meio balde de areia, um baldinho pequeno desse. Tá vendo? E eu coloquei aí um quarto do balde de cimento. Então foi um quarto de cimento e meio de areia. E aí ficou uma massa forte. Tá vendo aí? Aí, ó. E agora eu vou pegar lá a desenpenadeira pra nós estar chumbando e terminando amanhã. aqui a desenpenadeira. Muito bem, minha gente. Aqui está, ó. Nós preparamos a massa lá, né? E agora nós vamos molhar um pouco. A região lá tem que ser molhada, tá? Aqui está o baldinho, né? E agora nós vamos estar molhando o buraco, tá? Aí, ó. Tem que molhar o buraco. E agora nós vamos chumbar. E aí, ó. 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 Muito bem, minha gente. Agora, a gente vai deixar isso aqui secar até amanhã, tá? Vamos fazer a cura aqui e aqui do cimento, tá? Para nós poder agora estar fazendo a perfuração com a broca de 8 milímetros para poder estar dando a terminação do vídeo. Então, pra vocês só alguns segundos mas pra mim só amanhã que eu estarei aqui de volta. E até mais a todos. Muito bem, minha gente do canal Parafusando e Ideias já passou aí um dia, né? A massa já secou e agora nós vamos simular aqui a instalação. Agora, o resto é resto. O que tinha que ser feito aqui e ensinado já fizemos, tá? Agora o que tem a mostrar aqui é só o término, né? Da instalação. Vamos lá. Eu tenho aqui as três buchas 8 que a gente vai usar e os três parafusos. tá? De oito milímetros que a gente vai usar. O suporte vamos fazer a medida aqui onde a gente pôs a massa, né? aí marcou a gente vai usar Tchau. 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 Na verdade a gente esperou um dia O bão mesmo é 48 horas Para ficar algo assim mais bom Mas de um dia para o outro também fica bom Aqui a gente vai simular um suporte E nesse aqui a gente vai simular um painel Mas como eu não vou trazer um painel para cá Eu vou colocar uma pequena placa de MDF aqui Só para poder ficar claro Que aqui poderia estar instalando um painel E aqui seria um dos buracos E aí 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 Eu já fiz Não com um buraco tão pequeno como esse Mais um buraco maior, um buraco bem maior na parede, para poder estar instalando rede de descanso em parede ruim. Mas é algo que eu não aconselho a vocês a fazer. Essa questão aí de rede para descanso tem que ser algo assim mais bem pensado e estudado. Não vai fazer aí de qualquer jeito, mas as demais instalações você pode estar aderindo a esse método. Você que está chegando no canal agora, deixa aí a sua inscrição e se você gostou do vídeo, deixa aí o seu gostei. Que Jesus abençoe a todos e eu fui. Até mais a todos.